MÚSICA Life Prevention m손 mac месте um uns pouco estendido no muro O que é isto lá abaixo, filho? Olha, para gastos. Estava? Estou cair o caralho. Até não viste onde é que ficámos? Ainda por cima fica um bofia. Tu é que destróis a minha motinha e eu é que fico um bofia. Vejam bem. E? E? Deveram tirar a bofia? Não. Vamos ver se. MMI. Nós esperamos o inesperado. Eu acho que podemos fazer isto. Tem que ir arranjar outro sol. Este sol tem um perigo. Não é nada, é perigoso porque somos dois da mesma mota. Estás a ver? E dois da mesma mota é colhado. Sabes como é que elas ficam? Ficam meio atrofiadas. Um gajo sozinho fica bem. Mas esta é maior, cara. Esta é... Esta anda mais já. Esta se calhar dá a melhor porque anda mais. Não é que se por lá do lado. Ouve, tu vai lá. O que é que estamos a meter? Uma aqui, não sabes. Tens isto tudo artilhado? Não! Não deve ter rodado o urso! Não deve ter rodado o urso! Olha, matei-te! Como é que eu te matei? Dei-te um bico na mota! Que estupidez, meu! Ah, estupidez! Ah, pronto! Estás aonde? Estás aonde? Estás aqui atrás de mim? Ah, vi-a-se aqui! Eu ia-te piscar! Olha o gajo, mesmo tipo estúpido! A olhar tipo para os lados! Caralho que eu estou surto, caralho! Não sei se é! O sushi! Anda cá, anda a lutar aqui com o cacetete! Anda cá, craig! Olha, não morri! Até como é que tu morrestes há bocado, se eu não morro? Porque chega a dizer assurro! Você manda parvo! Mas, mesmo assim, supostamente, tenho a cena para não matar o people, não é? Supostamente, não devias de morrer! Porque, tipo, agora, por exemplo, explodiste o veículo, eu peguei fogo e tudo, também só tinha meia-vida e não conheço neca! Então, caraças! Olha! Olha! Um shout-to e os bacantes, também, que eu ainda não consegui fazer, é aqueles do aeroporto! Eu já fiz esses! Ainda não consegui fazer, caraças! Dá-me sempre falhado! Olha! Estás aonde? Grande assalto! Fui-se por cima! 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 Tipo este! Me viraste a moto ao contrário e tudo! Este, até tu nem sabes como é que fizeste! Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Fui-se por cima! Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Morreste! Ah, rico! Não! Fua, que merda! Cai em cima do telhado e... O que é que és a puta da mãe não trocou mesmo? Viste, cai em cima do telhado e vem parar a água! Não travei a tempo! já vou para aí que a minha motocicleta não eu tô eu fui eu tô no gtm graças eu não sei eu só tava gravando eu tava aqui no jogo não vi isso aqui no mapa e aí 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 e agora perdi balas que tava no telefone e aí o e aí e aí Não, já aqui tenho a minha. Vou experimentar. Vou experimentar a não pôr lá a moto em cima, claro. Estás para onde? Não, caraças. Pensei que ias fazer este salto daqui depois de experimentar este aqui. Estás ali. Ah, já estás ali. Ah, já matei-me todo. Bati lá em cima, caraças. Bati neve. Assalto concluído, olha. Assalto concluído. Estava a 3x1, 3x3. Como é que sei? Eu não consegui isso. Dessa porcaria de desculpaços. Que merdança. Estás com qual moto? Que é ganhando igual a ele? Ou estás com a outra? A vergonha. A vergonha é que eu também tenho de chegar. Estou a cagar agora e lhe deixo um solto que nem é bom. Concluído. Ha! Consegui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É mais barato. Também tem a cena de champanhe lá dentro e de ser útil e isso. E não é tão caro. Não é tão caro. Muito filho é finito. Sempre ouvi dizer. Oi. Foi-te tão longe mesmo. Eu pensei que tem alguém escrito lá a voz. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Obrigado.